E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo um tutorial de como otimizar o Modern Combat Sei que tem muita gente que está com dificuldade, assim como eu De conseguir colocar o Modern Combat a 60 fps Eu não estava conseguindo nem a 32, né? O negócio estava cravado no 30 ali, tal E para mim, claro, não estava fazendo tanta diferença assim Porque eu tenho um tablet bom, ainda bem Porém, tem gente que tem um celular, um tablet, um smartphone de custo razoável Então, estava sofrendo Então, esse é o intuito aqui de estar fazendo esse tutorial Ajudando no geral Eu estou usando, porque Quanto mais otimizado, melhor E assim, esse tutorial aqui Eu... Os créditos, ele irão para o canal Fantasma Eu espero que vocês se inscrevam no canal dele Ele posta aí umas batalhas de esquadrão e tal Um canal super bom Eu sou inscrito, sempre estou visualizando o canal dele O link ficará aqui na descrição Na tela também está aparecendo aí o ícone do canal Então, é só clicar se você estiver acessando o do seu computador Se não, vai lá na descrição e se inscreva no canal dele O menino é muito bom Fantasma, um salve para você Valeu aí por estar ajudando a gente E agora eu vou retransmitir esse tutorial aí para os meus inscritos Eu espero que eu possa estar ajudando muita gente com isso Primeiro, na descrição também Terá um link do arquivo Vocês vão lá, baixem esse arquivo E coloquem aí dentro do seu smartphone Em alguma pasta Eu, no caso aqui Para esse tutorial, vou usar o ES File Explorer Que é gratuito O link eu vou deixar na descrição Esse tutorial, galera, precisa de root A Aura da App faz vídeo aí ensinando como tirar o lag do MC5 sem root Cara, não tem como fazer milagre Precisa de root, infelizmente E se o seu celular está na garantia Você está com medo de perder É assim Vai do que você quer aí Para a sua vida Você quer jogar com lag, quer jogar sem lag Sem lag o caminho é fazer root Com lag, fica do mesmo jeitinho aí E para de reclamar Brincadeira à parte Então No ES File Explorer Para você ativar o root Para você conseguir acessar as pastas do sistema As pastas mais obscuras Vamos dizer assim Você precisa ir em ferramentas E aqui, explorador root Ele vai estar desativado por padrão Você vai lá e ativa Aí seu root vai pedir permissão Você vai lá, concede a permissão Como o meu já está concedido Não apareceu nada Então aqui na pasta downloads Tem um arquivo aqui Gameoptions.savages.json É o mesmo arquivo dos outros tutoriais A diferença é que esse daqui vai deixar em 49 FPS E eu vi um monte de tutorial aí Ensinando como colocar 60 FPS Um método totalmente diferente Eu fiz no meu, não deu certo Acredito que não tenha dado certo Em um monte de gente aí Não sei se é a versão do Android Eu não cheguei a testar Em outras versões Primeira coisa Vamos copiar esse arquivo Copiei Agora eu vou na pasta Raiz do sistema, né Então eu vou aqui em Barra dispositivo E vou na pasta data Aqui dentro vai ter outra pasta Chamada data Vou clicar Agora a gente vai localizar a pasta do MC5 Eu já estou familiarizado Então para mim é fácil Essa daqui, ó Que eu estou selecionando É gamelab E no final .gloftm5hm Eu não sei o que significa Mas é isso Clica dentro dela Vai em files E aqui dentro Você vai fazer o que? Colar Clica aqui em colar Ele vai falar que já tem Um outro arquivo com esse nome Se você deseja saltar Renomear ou subscrever Você vai subscrever Clica em subscrever Beleza Tá aqui Tá agora o que você vai fazer Vai ir aqui no arquivo Vai deixar selecionado Até ele ticar o arquivo Depois você vai em mais Propriedades Entrou em propriedades Aqui na parte de permissões Tá RRR Você vem alterar O meu como eu já tinha deixado configurado Então aqui tá bacana Ler Eu vou permitir todos A ler Esse arquivo Vou deixar Provavelmente o seu vai tá Mais ou menos assim Sei lá Vai ter umas partes aqui selecionadas Você vai desselecionar tudo Vai deixar Pelado Ele só vai ter A permissão de ler Deu um ok Beleza Saiu E agora é só você entrar no seu Modern Combat Eu vou deixar duas gameplays Dois trechinhos curtos Dez segundinhos de cada O antes e o depois Você vai ver que os gráficos tiveram Um downgrade ferrado Parece que eu tô jogando um Polystation Parece que eu tô jogando Cara Parece que eu tô nos anos 90 Jogando um jogo de 2015 Mas assim Aí você Que nem eu falei Você vai colocar na balança O que você quer Você quer Gráfico Ou quer desempenho Pra você ter os dois Você precisa ter um Celular super foda Você tem Então cara Escolhe um dos dois E seja feliz Eu espero que você tenha gostado Eu espero que com esse tutorial Ajude muita gente Se você gostou Deixa aquele like Comente Favorite Pra você ter sempre Na sua lista de reprodução Meu tutorial Caso você formate Celular Depois Me siga aí Nas redes sociais E é isso Tamo junto Vou deixar as gameplays rolando Falau Tchau Tchau Tchau